Vou mandar uma canção, velho, que eu curto pra caramba, do Roberto Carlos, que eu vi na sua voz. Que eu acho sensacional. O pessoal fala assim, né, mas não é música secular e tal, cara. Mas antes de você julgar porque é a música do Roberto Carlos, preste atenção na letra dessa canção. Eu acho que é tudo a ver, sim. Pode ser? Vamos lá, então? Não, 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 não. Não, 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 não. A paz ainda é mais importante que ele. Essa frase vive nos cabelos encaracolados das cutas maravilhosas. Mas se perdeu no latirinto dos pensamentos coluídos pela porta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu e o amor só traz o bem. E a roupa que é surda e só ouviu que o bem vai ser o habitual de valor. Vem a ensinar o meu povo. O amor é forte. Vem dizer tudo. Vem dizer tudo. O amor é forte. Vem dizer tudo. Vem dizer tudo. as vozes cantaram seu canto voou pelas pontas chegou o universo uma estrela brilhou mostrando o caminho glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade muita gente se expressou no caminho pé de luz muita gente se lembrou da mensagem de análogos a gente se lembrou da mensagem de análogos a gente se lembrou o amor é a morte a gente se lembrou de novo a gente se lembrou a gente se lembrou de novo a gente se lembrou 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 a gente se lembrou